Galera, ó, meia xinguiling, 350 reais, calça leg, Victoria's Secret, 5.900 reais, o cinto aqui, ó, é japonês, 650 reais, jaqueta LA, 2.900 reais, tá pela promoção, óculos Gucci, 599 reais, chapéuzinho aqui, maravilhoso, 690 reais, brinco de cola quente, 5.900 reais, veio junto com o colar. Oi, cara de boi, sabe o que eu mais gosto em cola quente? É porque assim, eu tava planejando esse vídeo e pensei, cara, eu já fiz tanta coisa em cola quente, que eu tenho que botar o cérebro pra funcionar, pra pensar em mais coisas. Aí quando você vê, você tem uma noite de sono e você acorda de manhã e fala assim, eu tive um milhão de ideias, porque cola quente é isso aí mesmo, você acha que você já fez de tudo, que não dá pra fazer mais nada, não dá pra inventar mais moto, dá pra inventar sim. E o melhor é porque assim, você acaba se superando, porque os itens de hoje eu tenho que concordar que tem uma gracinha, assim, itens que eu vou levar pra minha vida. Então se você quer itens inéditos, esse é o vídeo, então já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos nessa. Eu sei que o vídeo é de cola quente, mas o primeiro item, eu vou começar já usando um pote de iogurte. Tudo bom, tá tudo certo isso aqui, mais ou menos, né? Mas você já vai entender, tá? Então eu peguei um pote de iogurte normal, se você tiver alguma outra coisa que sirva como um vasinho, porque a ideia é que eu vou fazer um vaso de planta, você pode usar também. Usei o iogurte porque é o que eu tinha em casa, entendeu? E o iogurte sempre tem na minha casa, nunca falta. Aí foi tipo básico, assim, cortei ele numa altura que eu achei que ficaria legal, pro vaso, tirei o lacre, né? Tirei aquela parte ali da... Oferecimento, frimeza! Mentira! É, tirei essa parte e daí com o tesouro eu vim dando acabamento pra ficar um corte bem retinho, sequei com papel toalha e separei num canto, certo? Deixa lá, ele descansando, vivendo a vida, tendo uma boa nice, fica lá. Enquanto isso eu vou pegar uma folha de papel sulfite e vou começar a desenhar um pé de samambaia. Aí é claro que vocês sabem que por mais que eu goste de desenhar, as coisas nunca saem certas de primeira. Então primeiro eu fiz ali uma folha, daí eu fiz tipo um risco do lado pra eu ter uma noção. A gente ficou muito gordinho, depois eu fiz uma outra folha que ficou mais fina, mas depois eu achei que ficou parecendo uma pena. E ficou muito grosso também, aí eu falei, cara, isso vai ficar estranho, não vai ficar bom. Então tem que ser algo bem fininho, tá vendo que esse último aí eu fiz bem diferente? Eu fiz tipo bem mais rente a folhinha. Então, tem que ser assim, fininho. Ele começa grosso, mas não tão grosso e vai afinando. E lembra de fazer um desenho, se você for fazer esse DIY na casa de vocês? Lembra de fazer ele meio grosso, meio espaçado, porque a cola quente não te dá tanta precisão, óbvio. Então se você fizer um desenho muito apertadinho, muito juntinho, ele vai se misturar, a cola quente vai derreter, vai se espalhar ali e não vai ficar legal. E aí, como eu desenhei na folha sulfite, eu consigo deixar embaixo. E o legal de trabalhar desse jeito e pegar uma placa de vidro e você colocar em cima, é que você pode usar o mesmo molde e fazer várias vezes o mesmo desenho, usando o mesmo molde. Se eu tivesse feito direto em cima do papel, eu teria que desenhar todas as vezes que eu for fazer. E eu vou usar algumas dessas folhas aí. Coloquei a placa de vidro, dei uma montada com óleo, pra não grudar, pra descolar bem facinho. E aí, foi cola quente, com calma e paciência, com todo cuidado da minha vida, assim, tipo, fazendo uma terapia, assim, pra acalmar mesmo a mente. Eu fui contornando ali. E é claro que na parte mais fina lá de cima, não deu pra fazer, tipo assim, igual tava no desenho. Ficou meio espaçado, mas eu gostei do efeito, achei que ficou bem legal. O comprimento, vocês viram que foi basicamente uma folha sulfite. Aí eu esperei secar, quando ele estiver bem branquinho, é só você soltar e fazer vários desses. Quanto mais você fizer, mais cheia vai ficar a sua planta. E pra mim isso é ótimo, porque as plantas que eu faço em casa, morre tudo. Eu não sei o que acontece, traga as plantas aqui, elas morrem, simples assim. E eu adoraria que a minha casa fosse cheia de plantas, acho lindo, maravilhoso. Então, né, a gente tem que dar uma ousada na criatividade, né? Sequei e pintei ela de verde. Aí eu peguei tinta normal, tinta acrílica, passei ali com o pincelzinho dando batidinhas, pintei todas as folhas de verde. Eu pintei algumas folhas de verde mais claro, igual vocês estão vendo aí. Pintei outras de verde mais escuro, porque nenhuma folha é igual a outra, entendeu? Cada flor tem a sua própria personalidade e vai dar uma mesclada legal, entendeu? Deixei secando e agora eu volto pro meu potinho lá, algo de auguste que eu tinha cortado, separado, que eu tava lá olhando a vista sem fazer nada, né? E aí eu pego um copinho e coloco um pouquinho de cimento. Eu tô usando cimento normal, isso tem até as pedrinhas, você compra em um loja. Eu comprei um saco uma vez e eu tenho ele há 200 anos, eu uso pra tudo. E eu coloquei ali, deixando o espaço de uns três dedos pra cima, assim, e botei o cimento ali no pote, do jeito que ele fique líquido, mas não muito líquido, não pode virar água, mas não fica tão muito duro, entendeu? E aí eu vou pegando as folhinhas e vou encaixando dentro do cimento, dando o jeito dele entrar pra dentro. Porque aí ele vai, quando secar o cimento, vai grudar e não vai soltar mais. E aí agora faz a parte do seu arranjo, entendeu? Agora você vai combinando as folhas, botando do jeito que você quer, se você quiser que elas fiquem mais pra frente, se você quiser que elas fiquem, tipo, bem espaçadinhas, cada uma virada pro lado. Aí você que sabe, entendeu? E outra coisa legal é que eu botei, por exemplo, ali no cantinho do meu armário e ficou caidinho as folhas. Mas você pode amarrar uma cordinha e pendurar em algum lugar, como se fosse aquela samambanha das casas mesmo. E ficou muito bonitinho, gente, sério, eu adorei essa ideia, ficou muito legal. Próximo item, eu também vou usar uma folha sulfite. Basicamente essa técnica, depois de tantos vídeos de cola quente, depois de errar várias vezes, eu aprendi que pra mim esse é o melhor jeito, uma placa de vidro. E aí você pensa, onde é que você arruma uma placa de vidro? Gente, isso aí que eu tô usando é tudo vidro de porta-retrato, que eu usei o porta-retrato pra fazer quadril, pendurar na parede, acabei tirando o vidro e guardei. Aí agora eu uso eles pra isso, eu não fui numa loja e falei, ah, você pode me dar o vidro? Não, gente, pelo amor de Deus, usa o que você tem em casa. Você pode até tirar do porta-retrato, usar e depois lavar e botar de novo, porque não vai estragar, não tem problema não. E aí nessa folha sulfite eu desenhei um coração grande, e dentro desse coração grande eu desenhei um coração menor, e desenhei um coração menor ainda. E eu fiz isso duas vezes usando o mesmo molde pra eles ficarem bem parecidos. Deixei secar, quando secou eu descolei do vidro, eu peguei a tesoura e dei uma cortadinha nas laterais pra dar um acabamento, pra ficar bem redondinho, bem bonitinho. E entenda que o brinco, você tá fazendo o brinco? Aí se você faz um coração que é do tamanho da sua cabeça, não vai dar pra usar como brinco, porque esse é um max brinco, mas também, né, tem que ficar no limite ali, ó, do que pra você. Se você acha que o max brinco é muito grande, você pode diminuir pra um coraçãozinho um pouquinho menor, e pode fazer, por exemplo, duas camadas, em vez de ser três corações um dentro do outro, pode ser um coração dentro do outro. E aí vai ficar um brinco menorzinho, ou você pode fazer um coração só. Enfim, cada um desses corações, depois que eu dei acabamento com o tesouro, eu peguei um esmalte de tom diferente, pintei tipo coração grande de vermelho, pintei o coração médio de um rosa escuro e o coração de dentro de um rosa mais claro, pra uma cor preencher na outra. Se você quiser pintar tudo da mesma cor, pode também. Se você quiser tacar de glitter, pode também. Dá vontade, aí você vai usar a sua criatividade, mas do jeito que você quiser, né? Deixei secar o esmalte e agora eu começo a montagem do meu brinco. Então o que eu uso? Eu fui numa loja de bijuteria e comprei esses fechinhos, as argolinhas, as correntinhas mesmo, eu comprei. Porque é muito barato, sério, tipo um pacotinho de uma correntinha de um metro é 1,50, entendeu? E você pode usar pra toda a vida. Esse pacotinho de argolinha também é 60 centavos, então é muito barato, gente. Mas se você não tiver e não quiser ir na loja comprar e não quiser dar esse trabalho, você pode pegar algum brinco que você não usa mais. Ou aquele brinco que estragou, que você perdeu um par e você não vai usar. Você pode desmontar ele e usar as pecinhas dele mesmo. E aí eu fui encaixando com argolinhas ali, um coração dentro do outro. E ficou desse jeito aí. Daí eu fui medindo as argolinhas do jeito que eu queria fazer. Botei uma correntinha pra cima porque eu não quero que o coração fique grudado na orelha, eu quero que ele fique penduradinho, com uma corrente meio larguinha. Peguei uma parte de cima, essa parte de cima que eu tô usando que é de encaixar na orelha, foi de um brinco desmontado, que eu não tava usando mais. E o legal é que ele, como ele era vermelho, ele encaixou certinho e ficou combinando muito, gente. Ficou muito legal. Oh, tineném. Outra coisa que você pode fazer com o coração também é um chaveiro muito fofinho, muito delicado. Ainda mais agora no dia dos namorados pra você dar de presente e tal, fica a dica, entendeu? Olha o meu coração pra você, porque o meu coração é de cola quente. Por quê? Porque cola quente é vida. E aí eu peguei e fiz um desenho de um coração também, de uma folha sulfite. E aí com a cola quente eu fui fazendo risquinhos de coração, assim, tipo, vários risquinhos. Ficou contornando o coração do jeito que eles não se encontrassem pra ficar com essa coisa bem preenchida. Se você quer preencher até o centro e fazer vários risquinhos de coração, pode também. Quer preenchimento? Pode também. O que você não pode nesse canal, gente? Você pode tudo. O canal é tipo seu, você pode tudo que você quiser. E o bom é que não tem segredo, não tem erro. Porque a arte do negócio é formar mesmo o desenho da cola quente. Então não é aquela coisa que precisa ficar perfeita, entendeu? Depois que eu esperei secar, eu peguei quatro tons de esmalte. Um vermelho, um vermelho mais claro, um rosa e um rosa mais claro. E fui pintando num degradê, assim, ó. Eu passei, tipo, um canto eu pintei de vermelho, outro canto eu pintei mais claro. E ele foi clareando. Depois que secou, mesma coisa, gente. Peguei a argolinha, peguei uma coisinha de chaveiro ali, encaixei a argolinha, encaixei no chaveiro e pronto. Você tem um chaveiro lindo, um chaveiro grande, um chaveiro barato, um chaveiro que foi pra gente de graça. E um chaveiro que é leve, né? Que não vai te pesar. Que tem um que a gente carrega aqui esse trambolhão também, que dá aquele peso. Você coloca no bolso, parece que vai cair suas calças. Enfim, é um chaveiro muito legal. Agora eu vou fazer um colar muito legal. Porque eu já tinha um colar desse, então eu me inspirei num colar que eu já tinha. E falei, cara, isso aqui dá pra fazer de colar quente, gente. Aqui, ó, simbora, né? Vamos parar de gastar com bijuteria, que dá pra fazer muita coisa. Aí o que eu fiz? Eu peguei um molde redondo, esse aí eu tinha comprado pra fazer um filtro dos sonhos, eu nem lembro. Mas você pode pegar um prato, sei lá, qualquer coisa assim. Que tenha mais ou menos a distância do seu pescoço, porque é um colar meio... Não é um colar choque, mas é um colar que fica rente ao pescoço, sabe? Então eu fiz ali o desenho dos círculos. E aí eu quero que ele fique mais grosso na parte que desce, aquela parte que fica, tipo, visível. E que ele afine na parte do pescoço, né? Porque não é um choker, é um colar... Não sei o nome, se vocês souberem o nome desse tipo de colar, vocês comentam aqui embaixo, tá? Aí eu fiz o desenho, cuidei pra ficar retinho, deixei bonitinho. Fiz a folha sulfite, coloquei a placa de vidro ali em cima, dei aquela untada. E aí com a cola quente eu venho preenchendo. Qual que é o segredo pra você deixar ele bonitinho? É você fazer por partes, mas fazer rápido. Então primeiro eu contorno as duas laterais lá, vindo do pescoço. E aí eu já preencho rapidinho o centro, porque daí na hora que ele derrete, ele fica certinho. E como eu vou fazer com glitter? Se você for fazer ele liso, com esmalte, com tinta spray, etc. Fica até mais fácil, porque você vai conseguir deixar ele maciço, bonitinho. Como eu tô usando glitter, cada parte que eu passo, eu tenho que parar e fazer o glitter. E aí eu tive uma dificuldade, que foi na hora de fazer a segunda camada. Porque a cola quente não tava grudando direito no glitter a ponto de sumir. Então ficou aparecendo uma camadinha. Mas tudo bem, a gente já resolve isso daí. Então eu fui fazendo, tipo, parte, parte, parte. Colava já com a cola molhada ainda, eu colocava uma boa quantidade de glitter. E aproveitando que o glitter fazia uma camada boa em cima, e a cola quente já tava quase secando, eu conseguia dar uma modelada com o dedo pra deixar ele bonitinho já. E eu fui fazendo isso, até o final. Tendo um controle que se você fizer muito e ele começar a secar antes de você colocar o glitter, não vai dar certo. E aí na hora que eu terminei de fazer tudo isso, o meu colar, ele ficou com umas vertebrazinhas aparecendo ali, que foi as entre camadas, né? Que o glitter acabou fazendo uma camada e deu uma subidinha na cola quente. Então o que eu fiz? Tirei todo o glitter, né? Tirei o excesso, passei um pincel, deixei limpo, só com o glitter que realmente grudou. Guardei o glitter de volta, porque não vou desperdiçar, obviamente, né? Vamos botar tudo no patinho de novo. E aí o colar que sobrou, eu passei uma nova camada de cola quente ali em cima, passei o glitter de boa e ficou tipo umas coisinhas pra cima, tipo umas sobressalências que pareceu proposital e pra mim ficou lindo. Deixei secar, retirei ali, desgrudei, foi bem fácil de desgrudar. Peguei uma tesoura e recortei as laterais pra ficar bem retinho, bem bonitinho. E aí montagem de joia normal, pegar a argolinha, botar, pegar a corrente e botar, o fechinho e botar. E pronto! Se você não quiser botar fecho e correntinha, você nem precisa porque é tão pertinho do pescoço, que você consegue abrir ele e encaixar e não precisa nem fechar, na verdade. Ele vai fixar do mesmo jeito. E aí, gente, fica a critério da criatividade de vocês, de colocar estrax, talvez colocar um pingente junto, de fazer algo mais fino ou algo mais grosso, uma coisa triangular. Aí vai o quê? Da sua criatividade. E aí vai outra ideia que, na minha opinião, é a melhor desse vídeo. E se você tá assistindo até agora, vai valer a pena, porque com certeza é um brinco que eu vou usar muito na minha vida. Porque você sabe que eu amo muito arco-íris e é, tipo, me representa na vida. Eu amo! Sempre amei. Eu vou pegar um papel manteiga dessa vez. Infelizmente, eu não gosto muito de trabalhar com papel manteiga, porque não é toda marca de papel manteiga que é boa. E algumas acabam grudando. Por sorte, esse que eu usei foi bem tranquilo de retirar. E aí eu coloquei uma boa quantidade de cola quente, bem quente. Coloquei rapidão, tipo, lalala, espalhei ali. E aí eu fechei o papel um em cima do outro, pra fazer, tipo, um sanduíche. E aí com um rolinho desse de espalhar massa de pizza, sei lá, eu fui esticando até ficar bem retinho. Separo ali o papel, deixo secando tranquilo. E quando secar, ele vai ficar como se fosse uma folha de plástico. Uma folha de silicone. Eu não sei o que cola quente é, na verdade. Ah, folha de cola quente. Retinho. Vou cortar essa cola quente em duas partes, porque cada parte vai ser um brinco. Aí com o lápis. Eu comecei fazendo com lápis. Eu tava vendo, mas eu achei que no vídeo não tava ficando muito visível. Então eu fiz com caneta. Mas eu recomendo vocês que façam com lápis. Por mais que no meu brinco, depois que eu pintei, não apareceu o desenho da caneta. É muito provável que apareça, dependendo da tinta que você use, né? Então ali, ó. Eu desenhei um arco. Desenhei as nuvens. E pra mim foi o suficiente, porque em cima disso eu já consegui trabalhar e pintar o meu arco iri de acordo do jeito que ele é. E aí como eu desenho o brinco pra deixar os dois iguais, eu peguei a folha, a outra folha de cola quente que tinha. E botei uma em cima da outra e fiz o desenho pela transparência que dava pra ver tranquilo. Tentei pintar com canetinha, porque eu achei que ia ser muito prático. No final a canetinha não pigmentou muito bem. Eu visualizei que ia ficar um efeito legal e não acabou não ficando, não acontece. Então eu peguei tinta mesmo, tinta pra tecido, tinta acrílica. Você pode usar tinta que você quiser, porque depois você vai passar um verniz, uma base de unha em cima. Então tudo bem. E fui fazendo as cores de arco-íris, que são o quê? Roxo, azul, verde, amarelo, laranjado e vermelho. E pintei ali até chegar nas nuvens. Depois eu fui lá e pintei as nuvens de branco, bonitinho. Fui contornando ali. Passei uma boa quantidade de branco pra cobrir bem o desenho da caneta lá atrás. Como a tinta ia secar e ia ficar meio em alto relevo mesmo, mas passei uma boa quantidade pra dar uma impressão de nuvem mesmo. Esperei secar bem, peguei uma base de unha e passei ali em cima. Passei uma boa quantidade de base de unha, capricho na sua hora, que é o que vai dar o efeito legal, que vai deixar, tipo, tudo bonitinho. E aí eu deixei secar de novo. Depois que ele tava bem sequinho, é importante ele tá bem sequinho, porque se não tiver seco, na hora que você for recortar, a tesoura vai arrancar um pedaço da tinta e você vai ficar revoltado. Foi o que aconteceu comigo na hora que eu fiz o rosto, eu tive que refazer o rosto. Cortei ali meu arco-íris bonitinho, peguei uma argolinha, encaixei na parte de cima, peguei uma correntinha, encaixei pro meu brinco ficar penduradinho, que eu tô nessa vibe, tô amando esse tipo de brinco. Coloquei ali aquela parte agora, a argolinha de pendurar na orelha lá, bonitinha. Fechei e, tanam, você tem um brinco. E aí é claro que, ó, eu deixei a ideia aqui pra vocês. E é basicamente isso, você tem que seguir basicamente isso pra fazer o desenho que você quiser. E é claro ali que depois que eu vi agora no vídeo, que na hora acaba não aparecendo tantos os detalhes assim, às vezes olhos, a gente não vê tanto quanto a câmera. E eu vi que ficou meio falhado algumas tintas, eu poderia ter feito o quê? esperado secar a tinta e passar de uma segunda mão de tinta pra ficar bem perfeito. Então, quem vai dar o acabamento e fazer com que o brinco fique bem maravilhoso, é você aí, entendeu? Tudo vai depender do cuidado e da calma que você tiver pra produzir o seu material. Tchau! 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 Tchau!